o que se quiser leva o meu Deus aí olha que lindo é para ser mais interessante eu pergunto tá levando cela pelo menos cela de arraia eu tô levando uma cela de arraia vou levar uma cela de moza para pegar um moza lá embaixo aqui tem que pegar um plécio o velho todo o discípulo de Jesus aqui mano todo o discípulo de Jesus vem cá para vocês ver andando sobre as águas tá eu vou levar essa cela desse do Closteus aqui porque eu tenho que estar mal também obrigado moro e esse dimorfodão aí nessas costas tá a hora dado de morfodão aí vai ele não é contente que ele aguenta e bota aqui é Michael Phelps com meus ombros e que ele sai eu tô vendo a trica viu Julevi mas cadê o dela ele ele já deu pista cara você acha que ele não fica perto sabe ele é um cara assim que não sei mano parece tem imagine que vai ajudar a ajudar a gente desse jeito tá vendo o nome dele lá nos cafunel do juda ó ou isso que os nadando também o mano será que essa calça leg é ajuda velho porque eu tô sem calça eu também tô sem calça eu botei o uniforme todo aí mata aí ah não se vão tomar né e eu tô aqui desculpa e ela tá mandando o dar para ele tô dando paicada no bucho dele aqui não tem que tomar para mim por não tem um é nem eu eu tô tirando já caiu já tá se mexendo caiu agora aí ele é uma praia aqui é bom ser prime nossa então dou mais rápido que vai aparecer no seu saldo daqui a pouco é só pegar preço também que eu não tenho eu preciso de preço danquil manta e ele fica junto eu acho que o saldo aqui agora não vai respawn não mas tem os dois que tava aqui pra mim ver se o bicho tá bom tá bom tá agora deixa eu dar um claim nele não calma aí pô ele não atacava não né não se a gente der um bem não é macho e fêmea oi 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 olha o engler aqui onde eu tô tem uma briga é porque você que é level 20 vai ser mais rápido isso não os dois coloca para mim nos dois que é uma prime só é o daqui também é 20 já tá com um prazer não é só o tamanho desse bicho dá o dia dá para montar nele é maior que um golfinho também acho que eu vou usar só eu vou usar só eu não sei como eu já a gente derrubou um é o único bicho aquático ele arraia só esse é 72 pouco eu que eu botei a ouvinte aí cadê o que tá com o vídeo vai ficar mais perto é onde eu tô aqui ó perna a guia vai ficar os dois vão dar os dois tão perto um do outro vai dar você de qualquer jeito eu vou parar de ficar pegando esse livro aí tá bom os dois na pancada da flor apareceu para mim colocar nome neles então vamos eu vou botar esse daqui agressivo e largar aí eu me diga se terá comida que eu direi se eu vou montar nele sem cela velho tá desouve a sério aqui sem cela tem como montar nele é verdade cara vou ficar com isso eu ia montar nenhuma gente do mãe mais que ele tem a luzinha vai iluminar o fundo do mar para a gente pô eu não sei não eu não sabia de um bagulho desse e nós comendo os bicho que não estava tomando aquele dia né que graça sabe a não cara acordar não sei disso aí bicho levou três não é assim que tá mais a corda E aí tá sério é esse vermelhão é bonito cara lá e se é esse ficou top parece até a Ferrari do mar então coloca o nome é Ferrari Ferrari e eu quero achar um preto que eu vou colocar o nome de bugatti beijão e que pra vocês eu quero chamar ele de camaro para mim tá preto pra mim tá preto também acho que vocês vão morrer doido pra mim tá preto a única coisa que eu tô vendo de cor aqui é esse aqui ó esse 107 aqui pra mim tá verdinho verde é um vermelho é um vermelho é um verde escuro isso aqui é amarelo não é ver se que a drica está em cima pra mim não é amarelado é mesmo amarelo esse aqui é verde que a drica está em cima que amarelo e esse aqui é vermelho caraca mano não tô vendo ele vermelho não pra mim ele tá pretão é sério cara preto colocou a máscara coloquei não sei ele é nego que feito batman você vai ver no vídeo depois cara sério o ar e você tirar ele vira ver ó do que a drica tá viu a máscara tá aqui dentro ó eu digo que tá me devolve minha máscara quando o matheus como que ele é um péssimo a velocidade do bicho embaixo d'água é tão difícil então mas logo que impressionante pior que eu tenho bastante fortitude nem por isso fico rápido assim olha o place olha o place aí quem vai tomar nos socorro dois 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 já derrubei um já derrubei o outro caraca você é muito rápido é verdade eu sou o gatilho mais rápido do sudoeste goiano pra ele é com prime né mata um para poder pegar prime como em um já tô botando prime não então come um pô atenta né tem um 35 a gente pode matar o level 35 aí vai com ele vai matar 35 então deixa eu tirar pra ele dentro dele é tomar cuidado vai matar o outro junto é tá grudado deixa eu comer eu vou bater na cabeça dele aqui ó deixa que eu mato pronto aí pegou cinco prime que foi inventada peguei 30 caraca e aí o amor e não deu para tirar o print clique aí botei ele no clipe do meu no teu doces lá não tem aquela Tu clica nela que dá pra tirar o print. Ah, é? 8 kills. Aham. Bacana. Não solta a expressão Sauron não, mano. Deixa ele te seguindo, mas bota no passivo. Pô mano, então vamos seguir nessa direção que nós vamos acharmos a Sauron. É, eu tô seguindo aqui. Eu quero arraia. Eu tô na arraia. Na ilha dos herbívoros, pô, dá arraia pra caramba. Ah, aqui no fundo do mar dá um monte, agora aí você vai ver. Dá nojo, Tiago. Puxa, aquele dia eu catei tanta silica que não achei uma. Dá nojo. Nem ela e nem golfinho. Quanto demo que tá voltando pelo mesmo lugar que foi, oxi. Voltando, a gente tá indo pela frente, cara. Olha, o peixinho dele tem speed, mano. Olha, outro aí, outro. Mata. Outro. Dois, ele sempre anda em conjuntinho, né? Aham. Impressionante. É casal que anda os players, pô. Tá sem montaria, né, Drica? Os bichos estão todos correndo atrás dos outros. Ah, a manta tá zoada aqui, ó. Tô querendo que ela fique quietinha. Tá tenso. Ai, bugou teu pé. Ah, beleza, deu. Oi? Tá meia manta. Agora só falta eu. Vai, Bob. Vou colar agora. Ó, eu cheguei na superfície. Puxei pra superar o susto, vestir a caixa. Cara, eu tô com vermelho. Hahaha. Agora aqui fora que dá pra ver a cor do bicho. A única coisa que eu tô vendo é... Sabe... Vocês sabem onde que é o... Onde... Ô, Drica, sabe onde você me levou aquela cela de rex pra me levar o rex embora? Mais ou menos. Achei a Drica, Golfinho. Eu tô aqui naquela... Naquela ponta de mato aqui. Ponta de mato? Da junção. De mapa. Ponta... Ponta de mapa... Eu tô no meio do mapa aqui. Onde que... 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 Tu coloca... Neve de um lado e... E o resto do outro, entende? Onde a gente raidou aquele cara? Ih, a manta morreu. Ela... Ela... Ela rampa, entende? E morre afogada. Morre afogada de ar. Coitada. Que tristeza. Eu tô na divisa da neve com... Com o normal, entende? Pera aí. Eu acho que eu vou... Tô indo por aí. Já perdi o demon de novo. Ah, eu tô aqui embaixo ali. É você lá em cima. Olha pra baixo. Ai... O bicho não vira e desce de bunda. Olha lá. Olha lá. Vai chegar de frente pra elas, ó. Olha lá as lagostas. Cadê? Nossa, cara. E o que que doma? Chega... Chega perto. Chega perto. Não desce do peixe. Chega perto. Nossa, mano. Olha. Olha lá da topor. Tá. Puxa. Que que doma? Não doma. É pra matar. Já pegou? Você ou não? Peguei. Beleza. Olha só. Temos tudo completo. Agora dos terrestres só falta o giganto. Mas... Isso daí fica para o próximo vídeo. Deixa eu comer aqui. E... E... Partiu... Eu vou respirar, né? Partiu base. Tem que respirar, né, cara? Ah, respira, respira, respira. Não é só ficar... Não é só ficar debaixo da água, não, né? Você não é o bichão? Eu não sou peixe, não, cara. Falou. Eu sou o bichão, mas eu não sou o peixe, não, cara. Até mais, Demo. Até a próxima. Demoai. Tchau. 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 Tchau.